No primeiro disco, uma transa vez a música do Rio de Uísque No segundo disco, uma transa vez a música do dono do Rio de Uísque Porque todo mundo, absolutamente todo mundo tem seu dia de verbo Segunda vez é dia do mesmo profissional, a noite em casa vai cair no mal Nunca vai faltar um bom motivo pra quem quer se divertir Não precisa de momento, de ocasião, todo mundo sabe o que é o que é o que é Que é assunto muito excelente, que precisa de comer Sabe bem como é que fica, quando bebe desse jeito Qualquer coisa você explica e chega e não tem mais respeito por ninguém Depois de acabar levantado e a porta com a vida do cachorro Mas eu sei que vai fazer tudo de novo, antes da hora do jantar Conhecendo o emprego como o ponto já, todo mundo sabe onde eu lanci Que é assunto muito excelente, que precisa de comer Quando volta meu papo a lhe denunciar, quando volta meu papo a lhe denunciar Vocês querem que fiquem ruins? Então vai ficar pior Então vai ficar pior Então vai ficar pior Faz ideia do tempo que eu esperei Desde o dia em que você tirou aqui Uma bola pelas costas traído Uma bola pelas costas traído Ter morrido desse jeito foi ao fim E foi por isso que eu estou ansioso Eu esperei Pelo tão dia de aparecer aqui E te mostrar o que é que foi que eu planejei Nesse tempo tão infiel que tem aqui E o diabo prometeu você pra mim E eu prometi que eu vou fazer quando eu dormir Eu tenho eternidade toda pra fazer Isso daqui fica pior Mais uma coisa que eu não devo admitir Nessa vida quando morra é de uma vez Aqui do inferno não tem jeito de fugir Vou explicar agora o que você me fez Eu tava bem naquela mesa de salão Com um maldito jogo bom na minha mão Quase uma caminhon fazia 21 Parampapala atravessando meu pulmão E o diabo prometeu você pra mim E eu prometi que eu vou fazer você sofrer Eu tenho eternidade toda pra fazer Eu tenho eternidade toda pra fazer Isso daqui fica pior E o diabo prometeu, hoje eu sabia Eu prometi que eu nunca devo, hoje eu sofrer Eu tenho eternidade toda pra fazer E isso daí fica pior Pior Pior